Olha só, olha só Se quiser um jantelão, aqui meu irmão E se precisar de cola, aqui também rola Se quiser uma panela, temos dela Se quiser a geladeira, não estamos de bombeiro Compressor de ar gigante para encher um elefante E um doce bem melado, ou um pissem pro seu gado Ou ator para pescar, se você não quer se molhar Fundo, fundo, vamos mergulhando, vamos mergulhando Sem parar E um vidro de verniz, temos sim Quem manda é o freguês, é o freguês Se quiser rodopiar, rodopiar Se precisar rodopiar, um canoção pode comprar Um adicante muito bom, e também caixa de som Pra sua grama aparar, um portador vem acoplar E uma corda dele é legal, pro esporte radical Bungie, 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 champion Muito radical sim, vamos lá E aí E aí E aí E aí